Falta de imunizantes dificulta a vacinação contra a brucellose. Vamos falar sobre isso, mas eu te convido a acompanhar o nosso conteúdo pelo site paracaturural.com. Cadastre o seu e-mail paracaturural.com. Aproveita e dá uma navegada lá, tem muita coisa bacana. Notícias da Pecuária No Brasil, é obrigatória a vacinação de todas as fêmeas bovinas e bubalinas entre 3 e 8 meses de idade contra a brucellose, doença contagiosa que ataca diversos animais, especialmente os bovinos e bubalinos. Isso porque a presença desta enfermidade leva à quebra na produção animal e torna o produto da pecuária vulnerável a barreiras sanitárias, diminuindo sua competitividade no comércio internacional. Os principais sintomas da brucellose bovina são Abortos no terço final da gestação Natimortos ou nascimento de crias fracas Aumento no intervalo entre partos Dificuldade para emprenhar Retenção de placenta Inflamação dos testículos e baixa qualidade do sêmen Diminuição da produção de leite e de carne Além dos problemas reprodutivos, os prejuízos decorrentes da ocorrência de brucellose no rebanho Estão relacionados à diminuição da produção de leite e de carne, que varia entre 10% e 25%, ao descarte de animais positivos e à desvalorização da atividade e dos alimentos produzidos na propriedade. Rafael Mendonça, direto da nossa redação, traz mais detalhes para a gente sobre as dificuldades encontradas pelos produtores rurais na vacinação de seus animais contra a brucellose. A escassez de imunizantes no mercado interno tem preocupado produtores. Em junho, uma reunião realizada pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, contou com a presença de representantes de produtores e da indústria de saúde animal e discutiu ações para ampliar o fornecimento das doses. De acordo com Luiz Monteiro, diretor técnico do Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Saúde Animal, SIDAM, Em 2023, duas situações impactaram a oferta das vacinas, o fechamento de uma indústria e a interrupção parcial da linha de vacinas de uma outra, que reestabeleceu a produção agora, no segundo semestre. Apesar de faltar vacina, não houve impacto no mercado em 2023, porque havia estoques e tínhamos doses disponíveis nas revendas, explica. Segundo ele, à medida que as demais indústrias não conseguirem repor a oferta na demanda necessária, a vacina começou a se tornar escassa no final de 2023. Discutimos com o Ministério da Agricultura a ampliação do prazo da vacinação para pelo menos até o final de julho, quando as indústrias estariam fornecendo quantidade maior de vacina. O Executivo informa que até o dia 26 de julho, as indústrias haviam disponibilizado mais de 14,4 milhões de doses no mercado interno, frente à demanda disponibilizada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária de 14,6 milhões de doses. Até agora, 98,3% da demanda foi atendida. A oferta está começando a se reestabelecer. A campanha estadual de vacinação contra a brucelose, que se encerraria no dia 30 de julho em Mato Grosso, foi estendida até o dia de ontem, dia 31. A prorrogação se deve a um déficit de aproximadamente 249 mil doses de vacinas. Já em Minas, o reflexo gerou um déficit de aproximadamente 130 mil doses para o primeiro semestre. Com isso, a vacinação foi prorrogada até o dia de ontem também, 31 de julho, assim como no estado do Pará, no qual o déficit é estimado em 600 mil doses. Já em São Paulo, o prazo foi prorrogado até 31 de agosto. Desde maio, mês em que seria a conclusão da primeira etapa do calendário nacional para vacinação, a Federação da Agricultura e Pecuária do estado de São Paulo, a FAESP, vem recebendo mensagens de produtores com dificuldade de encontrar a vacina. A campanha já havia sido prorrogada para 30 de junho. No entanto, a persistência do problema em função de alguns laboratórios estarem retomando a produção do imunizante levou à necessidade de mais uma prorrogação. As informações são do portal Millpoint. Para o Jornal do Agronegócio, Rafael Mendonça. Pois é, pessoal. Quero agradecer demais a sua atenção e convidar você a acompanhar o Paracatu Rural em diversas plataformas online. Ó, você pode acompanhar pelo YouTube. Vai lá, inscreva-se no canal Paracatu Rural, marque o sininho para receber as notificações. Pode também acessar o site paracaturural.com e cadastrar o seu e-mail. Nós também estamos em plataformas de áudio, Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast, na Alexa. Pesquisa na sua favorita por Paracatu Rural. Você ainda encontra a gente no Instagram, no Facebook, no Telegram, também no Twitter, X e ainda no canal do WhatsApp. Você já viu? Vai lá então, canal do WhatsApp, ali perto do status. Aí é só pesquisar Paracatu Rural. E se também quiser, pode acompanhar a gente ao vivo pelo rádio. É só pesquisar Rádio Boa Vista FM 96,5 MHz ou Rádio Diamante FM 100,3 MHz no aplicativo Rádios Net. Vou ficar esperando você, hein? Entre em contato conosco aí pelo WhatsApp também. Vai lá no nosso site, em qualquer uma das nossas plataformas digitais. Pega o nosso contato e entre em contato com a gente. Vou ficar esperando você, hein? Valeu! Todos nós temos aquele amigo que fala muito, mas nunca nos apoia de verdade. Provavelmente também a gente já foi assim algum dia, né? Com algum amigo nosso. Dizemos que vamos fazer algo muito legal ou impressionante, mas no final das contas não podemos realmente cumpri-lo. Uma das coisas incríveis sobre Deus é que Ele não apenas fala muito, mas sempre nos apoia. Deus fala sobre o Seu amor por nós, sobre o fato de que Ele nos ama mais que podemos imaginar. Ele provou que isso é verdade ao enviar Jesus Cristo para morrer por nós. Jesus sempre fez o que disse que faria, provando que podemos confiar em Suas palavras e em Suas ações para conosco. Hoje, gaste alguns minutos aí para agradecer a Deus. Agradeça a Deus tanto por dizer quanto por provar que Te ama. Esse devocional faz parte do plano de estudos Vida Após a Morte do aplicativo Biblia.com. Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe. Até o próximo encontro. Tchau, tchau. Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural